Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Ministério Fiel Podcast. Nosso primeiro episódio com um convidado ilustríssimo. Muito contente de começar essa nova fase com vocês, que nos acompanha há tanto tempo online. Acompanha o nosso Ministério online e agora a gente no canal aqui do nosso YouTube. Também começando o nosso podcast e o nosso querido convidado hoje, Thiago Santos. Muito obrigado, Thiago, por estar aqui conosco. Será um prazer conversar. Vinícius, nosso co-host aqui, apresentando junto conosco, também fazendo as perguntas. Vini, por favor, apresente o nosso querido ilustríssimo. Ok. Pastor Thiago, prazer tê-lo aqui conosco. O pastor Thiago Santos, ele é diretor executivo do Ministério Fiel, um dos pastores da Igreja Batista da Graça e co-fundador e diretor do Programa de Estudos Avançados no Seminário Martin Busser. Ele é bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Paraíba, estudou Teologia no Centro Presidiano de Pós-Graduação Andrew Jumper e também na Universidade Luterana do Brasil. Ele é casado com Helene e pai de três filhos, Thiago, Gabriel e Rebeca. Muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Vini. Obrigado, Marcílio. E obrigado a todos vocês que acompanham a gente aqui no nosso primeiro podcast. Dizer que é uma alegria grande ter o privilégio de ser o primeiro convidado também desse novo trabalho que o Ministério Fiel realiza. A gente espera que a gente tenha muitos destes para abençoar os nossos ouvintes e que sejam conversas sempre edificantes, que façam bem para a alma da gente, que informem e que divirtam também, que a gente possa ter boas risadas juntos aqui. Então, muito legal, gente. Parabéns pela iniciativa. E obrigado a Daniel Gardner e ao Willi Correia, que cedem esse espaço legal aqui para a gente. Aqui, gente, é o Hub 12. Então, vocês estão vendo uma parte aqui desse estúdio que fica no Edifício Fiel aqui em São José dos Campos e que é tocado e administrado pelo Daniel Gardner e o Willi. Eles têm também o seu próprio podcast e fizeram essa parceria com a gente aqui, cedendo esse espaço para a gente poder participar. Então, muito obrigado, amigos. É bom estar junto aqui com vocês nesse momento gostoso aqui. Muito bom. E é possível, na verdade, que quem nos ouve pela primeira vez ou nos assiste pela primeira vez não saiba o que é o Ministério Fiel. Talvez seja uma editora, talvez seja um seminário. O que é o Ministério Fiel? Eu acho que essa é a primeira pergunta para a gente poder responder. Tiago, eu acho que você tem esse gabarito todo para poder nos dizer. O que é o Ministério Fiel? Tá bom. É sempre uma alegria falar do Ministério Fiel, né? Esse ano de 2023, eu celebro meus 20 anos de Ministério de Serviço aqui na Fiel. Mas, na verdade, eu já venho servindo a Fiel e a Fiel faz parte da minha vida até mais tempo do que isso. Eu posso falar mais sobre isso mais tarde. Mas, para atender aí o anseio do pessoal que quer conhecer um pouco mais o que a gente faz aqui, né? E eu espero que a gente chegue em muita gente que não conheça, mesmo para que possa conhecer e aproveitar o que a gente tem para oferecer. E a Fiel é um ministério de ensino, não é? É assim que a gente se qualifica. E a gente tem uma missão como um ministério de ensino, que é a missão de promover as doutrinas da graça, aquilo que mais comumente, nos nossos dias, é chamado também de teologia reformada, para o bem da igreja, para a instrução do povo de Deus, especialmente de pastores e líderes, mas de todo o povo de Deus, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Então, é isso que a gente faz, a gente ensina, produzindo conteúdo, distribuindo conteúdo, usando várias mídias diferentes, né? A gente nasce como ministério publicando livros, né? Mas esse ministério de ensino, ele se expandiu para muitas outras maneiras, né? Formas da gente levar esse conteúdo para os nossos ouvintes, para os nossos leitores. Então, embora o livro seja, assim, aquilo que deu origem, né? Por isso, muita gente conhece a Fiel como editora Fiel, né? Aquilo que a gente faz, ao longo dos anos, a gente passou a desenvolver uma série de outras formas, né? De levar esse conteúdo, este ensino, né? Promover essa teologia reformada, essas doutrinas da graça, como o nosso fundador gostava de chamar, para levar para o povo de Deus, né? Então, a gente hoje publica livros, mas a gente tem conferências, a gente tem um ministério de ensino muito vasto, por exemplo, por meio de cursos, né? Que a gente chama de CFL, que são os cursos Fiel, na verdade, agora, né? Tem mais de 90 cursos numa plataforma lá, que a gente, inclusive, está até desenvolvendo ferramentas novas para que essa plataforma se amplie, né? E seja mais acessível para o povo, né? E a gente já teve uma revista, né? Que era uma outra mídia que a gente usava para chegar também nas pessoas, né? Revista Fé para Hoje, quase 20 anos, né? De publicação dessa revista, a gente alcançou muita gente, né? E talvez muitos dos nossos ouvintes aí já tenham lido ou visto uma cópia, né? Dessa revista Fé para Hoje. Então, quer dizer, e a gente tem um ministério online muito forte, né? Na parceria que a gente fez com Voltemos ao Evangelho, e as nossas próprias páginas, né? Tanto nas redes sociais, em todas elas a gente está presente, como na internet mesmo, com o conteúdo que a gente vai produzindo, né? Artigos e as conferências que ficam gravadas, elas estão todas lá. Quer dizer, a gente tem nessas mídias, né? Os veículos pelos quais o conteúdo que a gente gera aqui, que a gente traduz, das parcerias que a gente faz, é veiculado e chega nas pessoas, né? Nosso alvo é alcançar o povo de Deus, especialmente de língua portuguesa, né? Então, é esse que significa o Ministério Fé, né? É um ministério de ensino que existe para abençoar o povo de Deus aqui no Brasil, promovendo as doutrinas da graça, né? Alcançando o coração dos pastores, né? E do povo de Deus em geral com tudo isso que a gente faz. E o apoio, então, que o Ministério Fiel tem fornecido à Igreja de Fala Portuguesa tem sido no sentido mais de abençoar pastores e equipá-los, então, com o sondanturismo. A gente começa como um ministério que tem um olhar, assim, especial para o pastor, né? E havia uma razão de ser para isto, né? Como a gente começou com livros, né? E ampliou também para, vamos dizer assim, outros veículos, mídias, né? Outros meios de chegar no povo de Deus. A gente também começou com um foco mais voltado para o pastor. E essa é uma vocação que ainda é muito presente, né? Naquilo que a gente faz. A gente tem um olhar especial para o pastor e há uma razão especial para isto. E, obviamente, a gente foi incorporando também no conteúdo que a gente foi produzindo, né? É um conteúdo voltado para um público maior, para líderes que, às vezes, não exercem um pastorado, para docentes. A gente tem alguns livros que são voltados até para a academia, né? Para o povo de Deus da igreja mesmo, né? Para homens e mulheres que não exercem, às vezes, um papel ou um ofício na igreja, mas que é crente, que quer aprender mais e aprofundar o seu conhecimento. Quer dizer, a gente procurou desenvolver também conteúdo voltado para o povo de Deus, de modo geral. Mas a gente nasce como um ministério, ainda nos anos 60, né? A FIOL começou em 66, a sua história, né? Depois eu posso falar até um pouco mais sobre isso. Mas a gente nasce como um ministério que tinha, assim, a visão de que, alcançando pastores, era possível alcançar a igreja toda. Quer dizer, fazia parte do entendimento do pastor Ricardo Denam, que fundou o nosso trabalho aqui, né? Que a gente precisava discipular, treinar, preparar, apoiar o trabalho pastoral. Porque quando você alcança o coração do pastor, quando você alcança a vida do pastor, por meio do pastor você alcança uma igreja inteira. Sim. Na medida em que ele tem o entendimento dele mais conformado ao ensino das escrituras, a uma boa doutrina, isso vai abençoar todo o povo dele. Então essa foi uma maneira de ampliar o máximo possível a influência do ensino que a gente produzia, chegando nas pessoas que ensinam outros, né? E que estão ali cuidando de um rebanho inteiro. Então foi por isso que a gente começou esse ministério voltado para o pastor e ainda tem essa visão, né? Esse foco de chegar no pastor entendendo que quando você alcança o pastor, ele vai alcançar toda a congregação, né? Então é... Essa faixa aqui é uma maneira de a gente servir melhor a igreja, né? Legal. Porque às vezes você pode alcançar um membro da igreja, e há muitos membros de igreja que não tem ofício na igreja, né? E que às vezes tem um conhecimento teológico até muito profundo, né? Mas cuja capacidade de espalhar isso aí, né? Influência. Acaba sendo mais limitada. Talvez ele o faça por meio do discipulado e tudo, né? Mas não são raras as situações em que quando os ministros da igreja, ou pastor, ou os pastores, né? Para igrejas que têm um ministério pastoral mais plural, ainda não estão, por exemplo, mais maduros no seu entendimento da doutrina. E alguns membros da igreja estão, que isso acaba até gerando dificuldades. No sentido de o membro da igreja ficar um pouco frustrado por não ver isso no ensino e na vida do seu pastor, né? E tentar, de alguma maneira, convencer ou conversar com o seu pastor e encontrar dificuldades ali. Então, quer dizer, alcançar o coração do pastor, primeiro, pareceu ser uma estratégia, se a gente puder usar essa palavra, né? Na verdade, a gente pode até dizer que pareceu ser um caminho mais sábio, né? Que ajudaria a igreja toda. E falando sobre sabedoria, ensino, a gente, quem está mais dentro do Ministério Fiel, conhece um pouco da história. Mas como a gente está aqui para contar sobre a história do Ministério Fiel, a gente sabe que no século passado a gente teve uma grande leva de missionários que vieram para o Brasil para poder fundar, não só igrejas, mas trazer a palavra do Senhor aqui. E a gente tem o nosso fundador, o pastor Ricardo, como um desses missionários que vieram para o Brasil para poder começar uma história diferente, com vários planos, com vários sonhos, né? Conta um pouco dessa história, a gente tem um livro que conta um pouco disso também. Mas se você puder apresentar aí do seu relato, das suas experiências, daquilo que você ouviu também do próprio pastor Ricardo, seria muito interessante. A gente chama ele de pastor Ricardo, né? Ele foi, para mim, um pai na fé, né? Alguém que Deus usou, assim, muito poderosamente na minha própria experiência, né? De conhecer Cristo, conhecer o Evangelho, né? E para muita gente da minha família também, né? Eu poderia passar aqui muito tempo contando um pouco dessas experiências pessoais, assim, né? De convívio com o pastor Ricardo e de como Deus usou muito a vida dele para abençoar a nossa vida. Mas a história dele é muito bonita, né? Ela aconteceu, assim, talvez a gente aí está em 2023, né? Num passado já que vai ficando remoto, né? Para muita gente. Porque ele chega no Brasil pela primeira vez em 1952. Então, já tem 70 anos, né? 71 anos desde que ele chegou no Brasil, né? O nome dele é James Richard Dannen Jr. É um missionário, pastor missionário, nascido na Flórida, nos Estados Unidos, em 1927. Então, se estivesse vivo, estaria hoje aí com 86 anos, 96 anos, perdão. Já seria quase centenário. Então, ele foi criado numa fé evangélica, batista, e talvez daquele corte batista mais fundamentalista, né? Do seu período. Nasceu no período da Grande Depressão Norte-Americana, né? Que foi uma crise econômica gravíssima que abalou aquele país, assim, muito fortemente, né? E que, de alguma maneira, forjou o caráter de quem nasceu naquela fase, né? Para uma austeridade de vida muito maior, assim. Coisa que, talvez, nações mais prósperas, mesmo no Brasil, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, não são muitos que enfrentaram, assim, o tipo de dureza de vida, né? Que aquela fase, né? Eu acho que, não só lá, mas, de alguma maneira, outros lugares do mundo que foram afetados por essa crise, né? Viveram. Então, é nesse contexto que ele, né? Que ele se cria, né? Filho de pais crentes, muito piedosos, tementes a Deus, né? Que queriam, também, dedicar a sua vida para o ministério, né? Para servir a Deus. As cartas que o Sr. Ricardo guardava do pai dele, em especial, né? Revelam, assim, o cuidado que os pais tinham em instruí-los no caminho de Deus e de orar por eles, né? Algumas cartas são muito interessantes que mostram, por exemplo, quando ele foi para a faculdade, aos 17 anos, lá em Nova Iorque, os pais passaram três dias em jejum e oração, né? Orando por ele, para que Deus preservasse o coração dele em santidade, para que ele guardasse do mal, para que ele não se visse, assim, envolvido por influências, por diriam, desviá-lo do caminho de Deus, né? E essa formação, né? Num contexto de austeridade, pelas dificuldades econômicas e tudo, né? Mas de muita piedade e de temor do Senhor, ela acompanhou o pastor Ricardo a vida inteira, né? Ele sempre foi alguém, assim, muito frugal, né? Na maneira de conduzir as coisas, de um espírito muito empreendedor e muito generoso, né? Então, eu penso que essa história, assim, lá atrás, de alguma maneira, né? Exerce, assim, um tipo de influência sobre o caráter da pessoa, né? Que Deus usa, né? E que tem um poder, assim, de formação muito grande, né? Então, ele tem histórias interessantes, até de... Que faz parte aí do evangelicalismo americano, né? Ele me contou, por exemplo, que chegou a ouvir... Acho que... Não lembro o nome dela, é May... É sempre o MacPherson, que fundou a Igreja Quadrangular. Ela andava de moto, com uma roupa de couro e tal. Se tornou, assim, uma pessoa muito emblemática naquele momento, né? Falava nas tendas. Ele chegou a ouvi-la pessoalmente. Obviamente que tinha reservas já muito grandes naquela altura, né? Com o tipo de ensino e abordagem, né? Mas é só interessante a gente acompanhar essa trajetória, né? E saber um pouco das influências, assim, boas e más que estavam presentes, né? Vamos dizer assim, anos 30, anos 40, nesses anos de formação, né? Que, de alguma maneira, ajudaram também a formar a mente, assim, do missionário, né? Mas a história dele para o Brasil é interessante porque os pais, numa certa altura, decidiram que seriam eles missionários e foram para a China. Então, nos anos 40, os pais de Richard Dannen foram para a China, seriam como missionários, né? Nessa altura, ele, saindo da faculdade, conheceu a dona Pérola Dannen, né? A gente chama ela assim, mas o nome dela é Pearl Armand Dannen. Ela também é nascida naquele ano de 1927. A história dela é muito interessante, né? Há um capítulo inteiro de um podcast como esse, né? É legal. Talvez o Rick Dannen, que é filho do casal Dannen, podia algum dia vir contar aqui. Vamos comandar. Vale muito a pena ouvir. Mas só para dar uma pequena dica para o pessoal aqui, né? Os pais e avós dela, eles vieram refugiados da Armênia para os Estados Unidos, né? Passando por Cuba primeiro e indo para os Estados Unidos. Eles são sobreviventes daquele grande genocídio que aconteceu na Armênia, né? No começo do século. E chegaram aos Estados Unidos, né? E formaram uma família grande, já muito crente. O avô dela tinha sido um pregador ameno conhecidíssimo. Ele chegou a ser alvejado, inclusive. Acharam que ele tinha morrido, mas ele sobreviveu. E foi para os Estados Unidos, foi para Cuba primeiro, depois Estados Unidos. E ela nasce, então, nessa família amena, né? Lá no estado da Califórnia. E em algum momento, na providência de Deus, o casal se encontra, né? E se casa, né? Um casal jovem. Ela é uma pianista exímia. Estudou na Universidade Bob Jones. E ela era uma musicista talentosíssima. Poderia ter desenvolvido uma grande carreira nessa área. Ele tinha formação na área de geografia, história, língua inglesa. E começou a pastorear uma igrejinha, pequenininha mesmo, no estado do Oregon. Quando os pais foram para a China. Ah, então ele não foi para a China. Não. Os pais dele que foram. Pai e mãe. O pai dele tinha um projeto de fundar uma universidade. Tinha desejos de investir nessa área. Mas eles foram para a China até que, no final da década de 40, em 1949, quando aconteceu a Revolução Chinesa, né? Com Mao Tse Tung. Todos os estrangeiros e, especialmente, missionários cristãos que estavam atuando naquele lugar do mundo foram expulsos de lá. E os pais dele, então, também foram expulsos da China em 1949. E, naquele momento, passaram a avaliar para onde iriam e resolveram vir para a América do Sul primeiro. Foram para a Bolívia e da Bolívia para o Brasil. Então, a chegada do pastor Ricardo no Brasil se dá pela chegada, primeiro, dos pais dele, né? E eles chegaram, então, no começo dos anos 50, no Brasil e país continental como o nosso, né? Os missionários tinham aquela coisa de ir para aqueles lugares mais distantes, né? Povos não alcançados. Então, o estado do Amazonas acabou sendo, assim, um lugar muito atraente para muitos missionários naquele período dos anos 50. Foi para lá que eles foram, né? Primeiro chegaram em Manaus e depois foram para as ribeirinhas, para as aldeias ribeirinhas, até chegar em uma cidadezinha bem distante chamada Manicoré, né? No estado do Amazonas. Então, o Ministério Fiel não surgiu, assim, ele estava lá nos Estados Unidos e decidiu, assim, vou abrir uma editora cristã no Brasil. Não, de jeito nenhum. Não começou dessa forma. Eles vieram para cá como missionários. Sim, para plantar igrejas, para falar de Cristo, para pregar o Evangelho. A Fiel, ela vai surgir uma década e meia depois, num outro contexto, né? É como resultado da presença deles aqui no Brasil, mas não como um alvo, não era a ideia ainda. Demorou um pouquinho para que isso chegasse ao ponto em que se tornasse, assim, um propósito ali no coração do pastor Ricardo, né? E o pastor Ricardo chegou a plantar igrejas no Brasil, então? Sim, ele plantou uma igreja lá em Manicoré que, pelo menos até pouco tempo atrás, estava de pé e muito saudável até hoje. Em 2009, já bem idoso, ele teve a oportunidade de voltar para lá. E ele, inclusive, encontrou uma das primeiras pessoas que foi evangelizada por ele, uma senhora já muito idosa, mais velha do que ele, e que estava lá, naquela mesma igreja. Então, ele chegou em 1952, depois que os pais já estavam lá em Manicoré, junto com a esposa, eles venderam tudo o que tinha. Esse é um outro ponto interessante. Naquele momento histórico, né? Na verdade que teve um influxo grande de missionários, mas muitos foram enviados por agências. Por agências missionárias. Ele não foi enviado por agências, ele era um missionário de fé. Se modelava num exemplo de George Miller, que foi um missionário prussiano lá na Inglaterra, em Bristol, fundou orfanatos, né? Então, Miller não foi enviado por ninguém, né? Foi Deus que moveu o coração dele e ele foi e fez aquele trabalho fantástico. Esse era o modelo de missão que o pastor Ricardo tinha. A Dona Neura Judson, a William Carey, George Miller, eram os heróis da fé dele. E naquela altura, ele não tinha ainda um contato com a teologia reformada. Ele tinha com a fé batista evangélica, ainda de corte mais fundamentalista, né? Mas ele vem para o Brasil com o coração disposto a servir Jesus, né? E pregar o evangelho, plantar a igreja. Foi isso que ele veio fazer. Que interessante. Chegou e precisou aprender a língua e tal. Passou por muitas aventuras aqui, né? Algumas estão contadas até aqui no primeiro capítulo desse livro. Foi um livro que a gente fez em homenagem ao pastor Ricardo. Foi até o Franklin que o editou, a Franklin Ferreira, né? E convidou vários autores para contribuir. Os autores são todos brasileiros. E esses autores, eles... Cada um deles escreveu no seu campo de especialidade. E todos eles tiveram um contato pessoal com o pastor Ricardo. Em algum momento foram, assim, muito abençoados por ele. Então, é um livro bem legal. E no primeiro capítulo tem um capítulo de Gilson Santos, que conta um pouquinho dessa trajetória toda que eu estou tentando resumir para vocês aqui, né? Mas é assim que ele chega, ele planta a igreja, né? E Deus abençoa, apesar de que ele teve oposição. Imagina. Aqui a gente tem umas fotos, né? Mas o padre da igreja, que era italiano, ele incitou a igreja para secar a casa deles, queimar bonecos com os rostos deles, assim, né? Como se fosse pintado, né? E gritando morte aos protestantes e vida aos católicos. Olha só. Na entrada da cidade, na porta da igreja, tinha uma placa grande escrita assim. Nossa Senhora de Fátima, livrai-nos da heresia dos protestantes. Então, eles chegaram numa época em que havia esse tipo de perseguição religiosa, havia hostilidade, né? Muitos missionários no Brasil sofreram, assim, né? Os pioneiros, talvez 50 anos antes disso, muitos deles chegaram a ser pedrejados, né? Como Salomão Ginsberg, por exemplo, né? Que atuou ali no sul fluminense, né? Do sul do Rio de Janeiro. E outros, né? Que sofreram hostilidade muito dura. Com eles não foi muito diferente, mas Deus cuidou deles, os preservou, abençoou. Essa oposição que eles sofreram foi em Manicoré mesmo? Foi. Foi em Manicoré. E, apesar disso, o fruto do trabalho deles e do testemunho de fé deles também acabou produzindo, né? Resultado, Deus falou por meio da vida deles a muita gente, né? Por exemplo, uma história que ele sempre contava era de um sargento de polícia, né? Pra quem ele foi se queixar dessa hostilidade, né? E o sargento, então, falou que ele devia ir embora. Mas ele falou assim, olha, a lei do país me permite estar aqui? Permite. Falei assim, e eu tenho direito a alguma proteção? O senhor tem direito. Falei assim, então, eu não vou embora. E aí, esse sargento, ele designava, às vezes, um policial pra acompanhá-lo, né? Num momento, assim, mais duro. E ele mesmo, de vez em quando, o acompanhava. Pra acompanhá-lo. Aí, o Ricardo, numa certa altura, deu uma bíblia pra ele. Aí, ele falou, não quero a sua bíblia. Eu falei assim, não, essa aqui é uma bíblia católica. Aí, ele olhou e viu que era uma bíblia católica. Aí, ele aceitou a bíblia. E aí, sempre que ele tinha oportunidade de conversar com o homem, ele sugeria um textinho pra ele ler. Eu falei, olha, por que você não lê esse texto aqui? Lê o Evangelho de João. Aí, num determinado domingo, chega na reunião da igreja, o homem tá lá, sentado na última cadeira. Cara fechada e tal, mas com a bíblia na mão. E, bem, pra encurtar a história, né, algum tempo depois, ele veio fazer perguntas, né, sobre o que ele tava lendo, sobre o que ele tava ouvindo no púlpito. E Deus usa, então, agora, o testemunho de firmeza do pastor Ricardo ali e a generosidade dele pra com o homem também, de tratá-lo com, assim, com muito carinho, né. E o ensino que ele promoveu em cima do texto ali, das escrituras, falando do Evangelho, falando de Jesus, esse foi um dos primeiros convertidos ali daquela igreja, né. E aí, várias outras pessoas foram abraçando a fé e uma igreja nasceu ali na cidade de Manicoré, né. Então, foi um trabalho que Deus abençoou, que deu fruto, né, e que permanece até hoje. Até onde eu tenho notícia, pelo menos até 2010, a igreja tava bem firme lá de pé, né. Então, foi assim. Sim, mas isso ainda é antes da gente pensar em fiel, né. Em mistério. É. A fiel, ela começa a ser, assim, um... Vamos dizer, é... Ela começa a aparecer no horizonte. É, onde que tem essa virada, né. Pra ele tá sendo um missionário, pastor, cuidando das pessoas. Fala, poxa, tem uma necessidade aqui que eu vou suprir. É, tem um momento que isso começa a aparecer. Foi quando ele teve contato com a fé reformada mesmo. A fé reformada, ela tava, vamos dizer assim, como acontece de tempos em tempos na história, né. Às vezes ela fica meio dormente, né. E no mundo todo tava assim, né. No mundo de fala inglês tava assim também. Até que, no final dos anos 40, né, aparece um pregador lá na Inglaterra, que começa a trazer esse ensino de novo pro púlpito, pro povo de Deus. E não só pro púlpito, mas também influenciando outros pastores, né. Hoje ele é bem conhecido aqui, tem muitos livros dele circulando. O nome dele é Martin Lloyd-Jones. É um pastor nascido no país de Gales. Médico. Ele chegou a ser médico assistente do médico da família real inglesa. Ele abandona a carreira dele de médico pra dedicar-se ao ministério pastoral. E ele pastoreia a capela Westminster, né, Westminster Chapel, né, que nem fica tão longe do palácio de Buckingham lá na Inglaterra, né. É, o trabalho dele ficou muito conhecido. E nos anos 40 ele começou uma série de conferências, chamada The Puritan Conferences, as Conferências Puritanas. Nessas conferências ele foi trazendo, então, a teologia dos puritanos de novo, né, pro conhecimento do povo de Deus. E aquilo era uma certa novidade, porque já tinha muito tempo que não se falava desses nomes George Whitefield, Jonathan Edwards, né. Quer dizer, as pessoas não sabiam mais quem eram eles, John Owen. E ele vai, cada ano, faz uma conferência trazendo a ênfase de alguns desses autores, né. E isso, então, gera um movimento crescente e muito poderoso de, né, de, vamos dizer assim, de avivamento, né, da fé reformada na Inglaterra, que chega também nos Estados Unidos, né, por influência de Lloyd-Jones, e uma série de desdobramentos disso acontecem, né. Um deles foi o surgimento de publicadoras que começam a buscar quem que são esses homens. Trazer de volta, né. O que eles ensinaram, né. E os livros deles começaram a emergir de novo, né, e outros autores foram surgindo. E, naquela altura, então, nasce lá na Inglaterra, na Escócia, por influência do próprio Lloyd-Jones, que foi um dos fundadores, do Ian Murray, que é vivo ainda, né, ele era pastor assistente do Lloyd-Jones, já é nonagenário hoje em dia, né. Nasce uma editora chamada The Banner of Truth, A Bandeira da Verdade. Houve um investidor que colocou, ele criou um fundo, por isso que é um trust, ele depositou um valor, assim, muito significativo, que até hoje está rendendo, né, uma grande fortuna mesmo, para que as obras desses autores, acerca dos quais o Dr. Lloyd-Jones falava nas conferências, pudessem ser atualizadas para um inglês moderno, né, e publicadas. Então, surge ali a Banner, e a Banner, então, começa a promover esse conteúdo da teologia reformada. E o que acontece? Em 55, 56, dois missionários que eram ligados ao Lloyd-Jones, que faziam parte da Westminster Chapel, eles mudam-se também para o Brasil com o propósito de plantar igrejas, né, Lloyd-Jones os envia para cá. Um deles era Bill Barclay, William Barclay, que é irlandês, mas está de fundo a editora PES. E o outro era Jack Walker, que é inglês, de Londres, era um jovem engenheiro, que também veio como missionário, né, enviado por Lloyd-Jones para o Brasil. O que acontece nesse universo do missionário é que os missionários, especialmente estrangeiros, eles acabam se esbarrando um no outro. E como eles foram para a mesma região, né, no estado do Amazonas, eles acabaram se conhecendo. Naquela altura, o pai de pastor Ricardo, ele tinha falecido, morreu com 55 anos, né, e a mãe do pastor Ricardo, dona Leta Denon, ela ficou aqui no Brasil como missionário e acabou sendo meio que mãe dos missionários, né, porque quando vinha um missionário estrangeiro, ela que cuidava deles. Padrinhava eles. É, abrigava na sua casa, cuidava da roupa deles, esse tipo de coisa, a comida, né. Então, esses dois missionários tiveram contato com a dona Leta Denon e, eventualmente, com o próprio pastor Ricardo, né. E foram eles que começaram a falar da tal teologia reformada para ele, né. E um deles, o Bill, ele presenteou o pastor Ricardo com, isso em 58, com um livro que tem uma coletânea das primeiras edições da revista Fé para Hoje, da revista Banner of Truth, tá, porque a Banner começou com uma revista também, né. E aí eles fizeram, né, várias edições ao longo de três anos, que ela nasce em 55, né, e aí imprimiram uma edição com todas as edições anteriores, né, um livro de capa dura e tudo e deram para ele, né. Eu tenho esse livro lá no meu escritório, porque, de alguma maneira, eu penso que aquilo foi a semente da fiel, né, porque quando ele leu aquilo, ele começou a descobrir uma coisa nova, foi assim, o que é isso? O que são essas doutrinas? Ele descobriu que os heróis dele, George Miller, Donato Jadson, William Carey, Charles Spurgeon, todos eles abraçavam essa teologia que ele não conhecia, né, então para muita gente que está ouvindo a gente aqui, né, e que descobriu em algum momento as tais doutrinas da graça ou teologia reformada, é quase que um segundo nascimento, né. É como se um clarão de luz iluminasse a mente da pessoa, né, e de repente ela está vendo uma coisa que ela não tinha visto antes, e a leitura da Bíblia fica mudada, né, a maneira de você lidar com a obra de Deus, né, transforma todo o seu ministério, né. Então foi isso que aconteceu com ele, ele teve essa experiência que a leitura trouxe para ele e aí ele entendeu a importância que o texto escrito tem, né, para ensinar, né, e ele falou, mais pessoas precisam saber disso, né, essas doutrinas são impactantes, né, e a gente precisa alcançar o povo de Deus com esse ensino. Então acho que nasce ali, assim, pela leitura, né, esse desejo de espalhar esse conhecimento, né, além até das fronteiras da igreja local, mas para todas as igrejas que ele pudesse alcançar. E aí a primeira iniciativa dele foi de montar uma livraria. Então a primeira livraria evangélica do estado do Amazonas foi o pastor Ricardo Denham, que o fundou em Manaus, em 1958, 59. E aí ele conseguiu contato com algumas publicadoras brasileiras que já tinham alguns livros bons, né, A sociedade bíblica já imprimia bíblias, então ele começou a adquirir bíblias para distribuí-las lá. Tinha a editora metodista, tinha a casa editora presbiteriana, tinha a casa luterana, né, nessa altura, não sei se a Juep já fazia livros, mas eram poucos. E essa foi a dificuldade dele, ele foi assim, quase não tem livros, e os poucos que tem nem todos são bons. Sim. Então, ele na livraria dele tentava distribuir bíblias principalmente, mas percebeu a escassez de títulos e livros, especialmente que trouxessem, que tivessem esse tipo de ensino. Nas doutrinas da graça. Da fé reformada, não tem. Eram poucos. E aí, nesse momento é que ele percebe a necessidade de publicar. Aí é uma série de circunstâncias da providência de Deus também, né. Por exemplo, a dona Pérola, a esposa dele, nessa altura, ela não podia ter filhos ainda, eles adotaram duas filhas, que nasceram no Brasil, lá no estado do Amazonas mesmo, né. E a saúde dela estava muito frágil, né. E ele entendeu que precisava mudar-se para uma região mais amena, né. Então, é nesse momento que ele decide vir para o estado de São Paulo. Ele vendeu a livraria dele para o Bill Barclay. O Bill Barclay ficou com essa livraria por mais de 20 anos, né, da PES. E continuou lá no estado do Amazonas, né. E ele foi descendo, ele passou por Fortaleza um tempinho, né. E depois foi para São Paulo. E, nesse período, começou a considerar como ele ia encaminhar o ministério dele, né. E ele foi para os Estados Unidos, lá ele travou contato com vários desses autores que estavam publicando já. Com o próprio Lloyd-Jones, ele manteve contato por correspondência. Ele estava na Inglaterra, naturalmente. Mas Martin Lloyd-Jones, J.I. Packer, John Murray, William Hendrickson, ele travou correspondência com todos eles. A gente tem essas cartas guardadas ainda e eles ajudaram, né, dando insights, né, trocando ideias sobre teologia. E aí, lá nos Estados Unidos, ele teve contato com Al Martin, com Walter Chantry, né, com esse pessoal, né, que também já estava fazendo alguma coisa, né, produzindo conteúdo. Então, assim, esses contatos todos, eles tiveram, assim, um poder formativo muito grande para ele. Até que, nesse período aí do começo dos anos 60, ele ajudou a fundar uma gráfica em São Paulo, que existe até hoje, a Imprensa da Fé. Ele esteve presente ali, ele não foi o principal fundador, ele estava, ele apoiou o fundador, mas ele estava lá como foi membro fundador, né. Ele ajudou um pouco como membro do conselho de uma escola, a PACA, que também está lá até hoje. E começou a desenvolver um projeto de publicação, né, em 66, ele dá nascimento a esse projeto. Então, é nesse momento que a gente situa a história da Fiel, né, quando a Fiel começa, em 1966, né, publicando uma revista, O Leitor Cristão, né. E, nessa revista, ele até escreve um pequeno editorial, ele usou, assim, basicamente, com inspiração a Banner, a revista da Banner of Truth. Pegando trechos. É, traduziu alguns artigos, traduziu coisas que ele pegou lá dos Estados Unidos e publicou aquilo. Como ele é um plantador de igreja por origem, né, e a fé reformada veio depois, ele combinou algumas coisas muito interessantes, assim, de ênfase no ministério dele. O pastor Ricardo sempre foi muito evangelista e evangelizador, também muito discipulador, isso ele sempre manteve. Por isso que os primeiros livros, os artigos, tinham sempre, estavam sempre ligados com a ideia de você alcançar pessoas. No plano evangelístico. Sempre. Ele manteve isso a vida toda, nunca deixou isso, né, isso era um traço muito forte do ministério dele desde o começo. E aí ele junta isso com o vigor da teologia reformada, né, e aí você tem agora alguém que tem um senso de que você precisa ir até as pessoas, chegar nelas. Seja o pastor, que é quem ele queria alcançar, ou o povo, de modo geral, né. Tanto que a vida toda, as pessoas que tiveram convívio com ele, né, podem testemunhar isso muito fortemente. Evangelização, quer dizer, se viesse um carteiro entregar uma carta para ele, ele ia parar para aquele carteiro para falar de Jesus com ele. Se ele entrasse num elevador, ele ia falar com a sensorista, que naquela época tinha essas coisas. Isso vai falar de Jesus com ele. Na padaria, no açougue, com quem quer que fosse que ele interagisse, com os vizinhos, né, ele ia falar de Cristo com essas pessoas. Então isso era muito forte nele. Uma outra coisa que era muito forte no pastor Ricardo era discipulado. Ele investiu em muita gente. Muita. Tem muitos que estão até hoje, né, produzindo fruto para a glória de Deus aí, que depois plantaram igrejas. Muitos deles se tornaram autores conhecidos, né, e ele investia. Ele investia tempo, ele investia energia, ele investia recursos, né, ele mandou muita gente para a escola, para a faculdade, para estudar fora do país. O que ele podia fazer para caminhar com pessoas, algumas inclusive improváveis, né, que talvez muita gente nem investiria. Nem sempre era a pessoa mais brilhante que estava ali no contexto dele, que ele investia. Ele investia em todo mundo que se aproximasse, né, que mostrasse interesse, né, por aprender e por se desenvolver, assim, né, na sua caminhada cristã. Ele investiria nessa pessoa aí, né. Acho que essas características, elas, de alguma maneira, fizeram parte também desse começo da Fiel, porque a Fiel, ela nasce como esse ministério de ensino, publicando livros, revistas e tudo mais, mas com uma ênfase de alcançar pessoas, né, e de envolver-se no discipulado, né. Então é assim que nasce a Fiel, né, ela atravessa os anos 70 publicando bons livros, ele comprou um ônibus e saía por aí no interior do estado de São Paulo, né, exibindo filmes nas praças, filmes como o Peregrino, coisas assim, e montava um pequeno estande de livros para distribuir livros, né, para o povo, para as igrejas, né. E, então, foi assim que o trabalho começou e foi ganhando, assim, uma certa notoriedade, né, até que nos anos 80, quando ele se muda para São José dos Campos, os filhos todos já crescidos, né, eu tinha mencionado que eles não podiam ter filhos, mas nos anos 60, Deus deu filhos para eles, né, e eles, então, nasceram cinco filhos, né, três meninas e dois meninos, né, naturalmente, né, e foi, ele entende, dona Pérola também, né, sempre disseram que foi resposta de resposta de oração, ela não chegou a fazer um tratamento específico para isso, né, mas eles pediam que Deus desse filhos a eles, né, e eles tiveram esses cinco filhos. Eles tiveram esses cinco filhos, a dona Pérola já estava em meia idade, podemos dizer? Não, nos anos 60, eles estavam na casa dos seus 30 e poucos anos, né, lembra, eles nasceram em 27, né, então, em 57, ele estava com 30 anos de idade, né, os primeiros, os filhos nasceram quando ela estava já com 33, 34 anos, nessa faixa. Cinco filhos, né? É, então, eles, os filhos deles nasceram entre 64 a 69, né, que foi o último, que é o Mark, né, que é advogado, hoje mora lá na Flórida, né, então, quer dizer, foi durante esse período aí, entre os seus 30 e poucos até talvez os 40 anos, né, que eles tiveram os filhos deles, né, e nos anos 80, todos já tinham, né, já, eles nasceram todos no Brasil, mas todos eles foram para os Estados Unidos para fazer faculdade, para estudar e tal, e aí quando eles já estavam finalmente nessa meia idade, com os filhos todos já mais ou menos encaminhados, em termos, assim, de estudos e tudo, foi quando eles vieram para a cidade de São José dos Campos, moraram um tempo, nos anos 70, praticamente todo em Atibaia, né, dentro do espaço do Palavra da Vida, que está lá até hoje, né, eles gostavam muito de visitar a casa que eles construíram lá, né, então, mesmo depois que eles foram embora de lá, todo ano, eles iam lá e pediam permissão para o dono atual da casa, deixar eles entrarem lá e tal, né, Reviver as boas. Eu mesmo, quando era adolescente e tive esse contato, né, inicial com eles, cheguei a visitar essa casa umas duas vezes, indo com ele para lá, e era engraçado, porque ele batia a palma, nem sabia quem que estava lá, né, olha, eu que construí essa casa, será que você pode deixar eu dar uma olhadinha? Queria mostrar para não sei quem e tal, e eles sempre deixavam, né, Então, eles gostavam porque, acho que os filhos, né, foram criados lá naquela fase, assim, da infância, da adolescência, então, foi um momento especial para eles. Boas memórias. Estavam em Atibaia, né, trabalhavam em São Paulo, e publicando livros, publicando livros, alguns livros importantes, nos anos 70, né, o primeiro livro de John MacArthur publicado em português foi, ele publicou em 78, né, obras do Francis Schaeffer, que naquela altura, né, com o Labrie, estava produzindo coisas muito importantes, Schaeffer morre em 84, então, nos anos 70, ele estava no auge do ministério dele, ele publica a verdadeira espiritualidade, né, ele publica algumas outras obras de Schaeffer, naquela altura, né, ele até fez em parceria com a ABU, e Jay Adams, alguns livros chaves, né, que foram importantes para a Fiel, nesse começo aí de ministério, né, e nos anos 80, vai, publica mais coisas, né, obras importantes, Conselheiro Capaz, Manual do Conselheiro Cristão, Pregação e Pregadores de Lloyd-Jones, né, e vem para São José dos Campos. Ele veio para cá com o propósito de plantar uma igreja, que ele fez, né, hoje eu sou um dos pastores dessa igreja, na Igreja Batista da Graça, ele o faz convidando para ser um dos co-plantadores com ele, o Jack Walker, aquele companheiro do Bill Barclay, que lá nos anos 50 tinha, né, estado com ele ali no começo, né, quando ele aprendeu que era teologia reformada e tal, o Jack estava ainda em Manaus, tinha formado família lá, e ele liga para o Jack, que era engenheiro, né, e ele tinha uma agenda, ele comprou uma propriedade grande, ele vendeu aquela casa de Atibaia, comprou uma propriedade grande aqui em São José com a ideia de fazer uma universidade, né, e ele chamou o Jack para ajudá-lo nesse projeto e também na plantação de igreja. Aí o Jack, então, ele veio, a gente chamava ele de Pastor Jaques, ele mesmo se chamava assim, né, mas ele veio, né, de Manaus para cá com a família, né, e um jovem pastor, no qual o Pastor Ricardo tinha investido bastante, mandou para os Estados Unidos e tudo, e que tinha acabado de voltar, veio junto com ele, né, tinha casado há pouco tempo e estava com filhas pequenas, chamado Silas Campos, esses três irmãos com as suas esposas, né, e os filhos que estavam ali foram quem começaram a Igreja Batista da Graça em 1986, né, essa igreja é a primeira no Brasil que a gente tem notícia que subscreve já desde o seu nascimento uma Confissão de Fé Reformada, que é a Confissão de Fé Batista Londrina de 1689. Graças a Deus a igreja está lá até hoje, né, é uma bênção. Então ele planta a igreja, ele compra aquela propriedade, ele traz a fiel para cá, né, e naquele mesmo período ele começa um desses ministérios de ensino que a gente depois foi desenvolver mais tarde, que é a Conferência Fiel, a primeira Conferência Fiel acontece em 1985, na cidade de Atibaia, com um grupo de 80 pastores, né, e Solano Portela foi um dos primeiros, na verdade foi o primeiro pregador brasileiro a falar nessa conferência, Walter Graciano Martins, né, ele trouxe dois colegas lá da Inglaterra, da Evangelical Press, né, para pregar, e foi assim que começa a Conferência Fiel, e o Ministério da Fiel começa a se desenvolver aqui em São José dos Campos, né. Legal, aí nesse momento a igreja já está sendo formada, você é natural de São José dos Campos, e aí começa então a entrelaçar e cruzar os caminhos com o pastor. A minha história com ele vai acontecer uns 5, 6 anos depois, né, em 1990 mais ou menos, eu era menino ainda, né, 11 anos mais ou menos, e ele fala do Evangelho, o Sr. Ricardo, ele fazia muitos empreendimentos com a ideia de usar esses empreendimentos para apoiar pessoas, ajudá-las, né, e eram organizações cristãs para ele. O Sr. Ricardo, ele teve um trabalho com bancas e revistas e jornais, 5, 6, 7 que ele comprou, ele tinha aquele ônibus que ele usava para buscar pessoas para ir para as reuniões da igreja, as bancas ele usava para dar emprego para as pessoas e distribuir livros. Ele começou uma imobiliária do século XXI, o filho dele, o Rick Denham, vinha de vez em quando para cá, nos anos 80, para ajudar, né, no trabalho da imobiliária, passava a temporada, depois voltava para os Estados Unidos, e nessa imobiliária ele também criava oportunidades para que pessoas do contexto da igreja, gente que ele estava evangelizando, pudesse trabalhar. Ele fundou uma escola de inglês, ele fundou uma organização de confecção de roupas, tecidos Denham. Era um fazedor de tendas. Ele fazia, ele tinha uma série de empreendimentos, né, pequenos assim, mas que ele usava para ajudar pessoas. Era esse que ele nunca tinha. Ele começou uma serralheria, começou uma marcenaria, né, e em todas elas ele investia e trazia duas, três pessoas para trabalhar lá e ajudar, né, aquilo gerava alguma renda para aquelas próprias pessoas, ele mesmo não tinha renda nenhuma dessas coisas. Então, é, nesse contexto aí de um desses empreendimentos dele, né, que foi imobiliária, ele, por meio disso, ele teve contato com um tio que era corretor de imóveis, na verdade ele é casado com a minha tia, né, que é irmã da minha mãe, né, e ele, então, teve esse primeiro contato com membros da minha família. Foi assim que eu tive contato com ele, porque por meio dessa, né, eu era coroína numa igreja católica, acredite se quiser. Só que aí a gente começa a ouvir lá na família, e fala assim, olha, tem um pastor protestante, batista, que está falando aí, né, com minha tia, então, minha mãe, ficou curiosa, ela foi numa reunião de mulheres, né, da igreja, que minha tia a chamou, a irmã da mamãe foi lá, e ela achou muito interessante, foi muito bem recebida, muito bem tratada e tudo, né, e um dia perguntou se eu não queria ir com ela, na igreja. Aí eu fui. Sabe o que eu lembro, que na minha experiência foi bem marcante, que alguns anos antes eu ganhei uma bíblia de presente da minha mãe, e eu levei para o sacristão da igreja, onde eu era coroinha, seu Jason, e mostrei a bíblia para ele e perguntei por que a gente não podia ler a bíblia, né, ou não lia a bíblia, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que eu perguntei para ele, mas eu lembro que ele me deu um puxão de orelha, ele falou que a bíblia era para os doutores da igreja, que eu tinha de aprender o catecismo. Aí eu falei, tá bom, né, eu obedeci, nem questionei, né, eu fui lá e aprendi o catecismo. E aí eu lembro que eu deixei minha bíblia na gaveta. Eu era criança mesmo, né, tinha uns nove anos para ir. E passou algum tempo, uns dois anos mais ou menos, foi quando a mãe me chamou para ir na igreja, eu fui e eu lembro, muito marcante, não era longe de onde a gente está aqui, era aqui na Avenida Andrômeda. A primeira coisa que eu vi lá foi um homem subir num púlpito, ele abrir a bíblia, ler a bíblia e explicar a bíblia. Então aquilo foi tão marcante, foi assim, aqui tem alguém que está ensinando a bíblia, né, e que não está repelindo o uso dela, mas chamando todo mundo para ler junto. Então esse foi o meu primeiro contato com a Igreja Batista da Graça. E era o pastor Silas que estava fazendo aquilo, né, e o pastor Ricardo, ele veio, na nossa primeira visita lá, já veio falar com a gente. Então a partir disso a gente ficou lá, né, e ele evangelizou vários membros da minha família, me chamava para ir na casa dele fazer discipulado, né. Então o meu primeiro contato com a Fiel acabou sendo ali, porque como o trabalho da Fiel, de alguma maneira, ficou conjugado com o da Igreja, né, eram coisas diferentes, sempre foram. Mas quando você tem pessoas em comum no mesmo lugar, ele acaba tendo um contato muito próximo, né. Então naquela altura, nossa Igreja tinha uma certa proximidade de colaboração com a Fiel, né, nas conferências que ele já fazia, os voluntários eram todos da Igreja, coisa assim. Então eu, quando ia fazer discipulado de igreja com ele, eu vinha no prédio da Fiel, no escritório dele. Eu lembro os primeiros livrinhos que ele me deu para ler. Então eles foram bem importantes, assim, nessa minha formação inicial, foram os livros da Fiel, né. E foi assim que eu tive meu primeiro contato com o pastor Ricardo. Ao longo dos anos, à medida que eu fui crescendo, ele me deu a oportunidade de ir nas conferências, né. O Franklin Ferreira, que é um amigo muito querido, eu conheci numa conferência em 95. Tem... Está indo para 30 anos, né. Está indo para 30 anos, né. E naquela altura eu já comecei a ler os livros e aquilo era, né, tudo muito encantador para mim e tudo, né. O meu trabalho na Fiel mesmo só foi começar em 2003, né, mas de lá até 2003 eu tive essa proximidade. Ajudava como voluntário, ir na livraria, fazer o que precisava. A revista Fé para Hoje. É, era tudo que... A revista Fé para Hoje é um projeto interessante porque quem realmente deu a ideia dessa revista foi o pastor Gilson. Gilson nem trabalhava aqui, ele morava em campo, mas ele estava vindo para São José e deu a ideia aí para o Sr. Ricardo. Foi o primeiro editor da revista, né. E o Sr. Ricardo, ele gostava de abraçar ideias que ele achava interessantes, né. Essa revista, ela teve um papel importante em levar o conteúdo da Fiel para os pastores da Convenção Batista Brasileira, por exemplo. Depois, uma proximidade com pastores da IPB e tudo mais, né. Então, foi isso. Foi assim que os nossos caminhos se cruzaram e eu tive essa proximidade com ele, com a Fiel, né. E pude começar a desenvolver o meu próprio desejo de exposição, de servir, né. Esse foi um modelo para mim, né, que me foi muito caro, né, e que foi muito tocante também, porque eu vi esse aspecto, assim, evangelístico e pastoral, né, e essa generosidade que eram muito evidentes ali no caráter do pastor Ricardo. Então, acho que ele teve um poder de formação grande ali para mim. Muito bom. E nesse momento, né, que a gente ouviu em 95, aí depois de 2003, como é que se deu, se chegar na Fiel, começar a trabalhar na Fiel, trabalhos que você começou a executar aqui, começou já editando livro, começou ajudando nas conferências. Nós vimos aqui na sua bio que o senhor estudou direito, né, na Univap aqui, e provavelmente trabalhou também em outros lugares. Em que momento que você, de fato, mergulhou na Fiel para ser realmente... Bem, nos anos da adolescência, né, eu fiz tudo muito cedo, né, nos anos da adolescência eu tive minha fase mais complicada também, né. Acho que todo adolescente tem, eu tinha uma sensibilidade quanto às coisas da fé muito grande, né. Eu fui batizado pelo pastor João Serafini em 95, na Igreja Batista da Graça, então me tornei membro lá, né. E tinha, assim, já um senso muito grande, né, da minha própria pecaminosidade, da necessidade de Cristo, do Evangelho, isso era muito forte para mim na época que eu fui batizado, né, mas também tinha os meus conflitos, né, que às vezes o jovem nessa altura tem, né, com os 16 anos, né. Então eu tive uma fase meio de lutas, vamos dizer assim, né, lutas comigo mesmo, de incertezas e tudo, né. E ao mesmo tempo que eu estava com esses conflitos, né, eu já, eu estava na igreja, eu queria servir a igreja. Eu lembro que as minhas primeiras oportunidades de serviço na igreja foram evangelísticas, né. A gente tinha um projeto que era até um conteúdo que a Fiel publicava, um livretinho, não era nem um livretinho, era um folheto chamado Projeto Bom Dia. Foi um missionário da Viu Williams que produziu junto com o pastor Ricardo, né, e era um folhetinho evangelístico, que tinha vários fascículos. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz na igreja foi coordenar um trabalho com outros adolescentes de distribuição no bairro Bosque dos Eucaliptos, dos Folhetos Bom Dia. A gente, todo sábado de manhã, entregava fascículos nas casas, né, e deixava uma cartinha para quem quisesse depois ter um estudo bíblico, alguma coisa, um motivo de oração, né. Então, eu, ao mesmo tempo que estava envolvido com esse trabalho, acho que como todo adolescente que tem esses conflitos, né, por um lado, né, por outro, estava lutando com os meus pecados, com as minhas, né, as minhas crises, e essas coisas estavam, acho que paralelas ali, né. Então, ficou claro para mim naquela altura que eu não tinha condições de me envolver em nada que fosse ministerial, né. Além do mais, o meu pai é advogado e eu, desde criança, dizia que queria estudar direito, né, eu já tinha essa convicção muito cristalizada, e eu gostava, né, eu sempre quis, eu nunca quis fazer nada diferente, né, desde pequeno eu nunca pensei em ser nada além de estudar direito. Então, eu fiz exatamente o que eu queria fazer, né, comecei a faculdade com 17 anos, eu tive alguns trabalhos aqui na cidade, trabalhei até com o pessoal da igreja primeiro, né, num escritório de contabilidade, depois fui trabalhar com, começou a onda de telefone celular nos anos 90, né, fui mexer com isso, fui trabalhar em loja de celular e assistência técnica, coisa desse tipo. E eu casei bem cedo, eu casei com 18 anos de idade. Uau! E com muita convicção na altura de que era o caminho que eu precisava seguir mesmo, né. E Deus cuidou da gente, abençoou muito, né, a Elaine, minha esposa, a gente está celebrando 25 anos de casado esse ano. Eita! E, pois é. E, bem, naquele ponto, então, eu estudava, tinha que estar começando uma família, né, tinha um filho pequeno, o Tiaguinho, e... E aí, eu consegui um trabalho bom na Embraer, que é uma empresa aqui da cidade que faz aviões, estava indo bem lá, né, e mantinha o meu contato um pouco mais distante naquela altura com a Fiel, mas sempre com muito carinho para o Pastor Ricardo, até que em 2002 ele teve um... Ele teve um problema de saúde muito grave, né, em 2002 ele já estava com 75 anos. E eu descobri o hospital onde ele estava internado lá nos Estados Unidos, liguei para ele, né, e aí ele falou para mim, Tiago, eu preciso de ajuda. Eu falei assim, mas está tudo bem, Sr. Ricardo, o pessoal está te ajudando aí. Ele falou assim, não, você sabe do que eu estou falando. Eu sabia. E ele estava falando do trabalho dele aqui, né. Nessa altura, o trabalho já tinha, assim, uma certa maturidade, mas ele estava em uma fase difícil. Tinha sete pessoas trabalhando com ele, ele não tinha um plano de sucessão. Ele sempre foi um homem muito forte, então eu acho que ele não estava pensando em sucessão, né. Ele estava pensando que ele mesmo ia continuar o trabalho, sabe, sei lá por quanto tempo. Mas naquela altura, acho que ele percebeu a fragilidade da situação de saúde dele e começou a se preocupar com o futuro, né. Então foi nesse momento que ele pediu para eu considerar ajudá-lo, né, e aquilo ficou lá, fiquei ruminando aquilo, né, no coração. Até que uns seis meses depois, ele volta de viagem, eu fui lá visitá-lo na casa dele e ele perguntou se eu lembrava da conversa que a gente teve, né, e eu falei, lembro. Aí ele falou assim, então o que você vai fazer? Aí ele falou assim, ah, então me diz o que o senhor quer que eu faça. Ele falou assim, vem trabalhar comigo. Pronto. Então foi assim. Eu pedi demissão do meu trabalho, eu tinha, estava trabalhando já uns quatro, cinco anos lá. Eu abri mão de uns 75% da minha renda na época. Ah, pouca coisa. Pois é, para quem é recém-casado. Recém-casado com um filho pequeno. Eu tinha acabado de concluir em 2002 o curso de Direito, tinha aspirações de seguir alguma carreira nessa área, aí eu botei tudo isso de lado e fui trabalhar com ele, né. E para mim foi uma bênção, porque por sete bons anos, né, eu pude aprender, assim, direto da fonte, né, de um missionário veterano que quer o trabalho ministerial, né, num ministério como o da Fiel, que já tinha braços, né, servindo em Moçambique, em Portugal, né, que já tinha uma distribuição de livros pequena, é verdade, porque a gente publicava poucos livros naquela época, três, quatro livros por ano. Hoje a gente publica mais de trinta, né, novos livros. E já tinha uma conferência, uma conferência forte, né, naquela altura a conferência Fiel já era bem forte. Então, a gente já tinha muita coisa acontecendo, né, mas tinha pouca gente envolvida, disposta a trabalhar, a servir e tal. Então eu pude chegar num momento histórico, assim, um momento histórico não, um momento chave, né, para que pudesse servir um pouco, ajudar nessa transição. Foi quando o filho dele resolveu vir para cá também, uns dois anos depois, né, o Rick Denner. O que foi muito importante porque o Rick trouxe uma perspectiva nova para o trabalho da Fiel, né, do business, do marketing, né, do empreendimento, né, que ele sempre teve um espírito, assim, muito forte nessas áreas, né, e muita experiência nisso. Então ele conseguiu aliar essa experiência com o trabalho mais ministerial de conteúdo que a gente tinha, né, e levou bem adiante, né, ele foi muito pioneiro, por exemplo, em colocar a Fiel na internet, nas redes sociais, por exemplo. No Orkut. Trouxe o Daniel Gardner para cá, no começo, no final dos anos 2010, para ajudar com o marketing digital. Ninguém fazia isso, né, o Daniel foi um pioneiro nesse trabalho aí, tanto na Fiel como, eu diria, em qualquer ambiente ministerial, né. O Daniel era um adolescente que fazia vídeos aí de YouTube, na época que o YouTube não era monetizado, né, e vocês precisam ver esses vídeos, viu. Fazer um vlog. Deve ter lá em algum lugar ainda, era engraçado demais. É bom. Menino homeschooled, né, meio nerd, que fazia vídeo engraçado lá. Você ri por vergonha alheia. E é bom. É, não é, eu não sei se é bom, é aquela coisa que dá gastura na gente, mas... Alguém precisava desbravar isso, né. É, a Sabrina salvou a vida dele, viu. É, ele precisava casar, é isso que ele precisava. Pode ser que, pode ver que ele largou o canal de YouTube dele, porque depois que ele casou, aí conseguiu, né, se livrar da... Mas foi legal, porque tem vídeo dele lá, gente, que tinha milhares de acessos. Teve um que fez sucesso, deu milhões de acessos, né. E aí o Rick viu isso e ele começou a buscar gente com aquele perfil que pudesse, né, ter um papel, assim, nessa área de redes sociais e tudo, né. E a Fiel foi bem pioneira nisso, né. Então isso já é um legado do Rick Dana, né, que veio pra ajudar o pai também, né. O pastor Ricardo faleceu, é... Se minha memória não me trai, foi no dia 30 de julho de 2013, né. Foram três anos bem ruins entre 2010 e 2013, né, que é a saúde bem frágil. Por isso eu mencionei sete anos, né, os... Entre 2003 e 2010, eu trabalhava todos os dias com ele. Meu trabalho era aprender o que ele fazia, né. Ele me chamava de o braço direito dele, era mais ou menos isso mesmo, eu fazia de tudo. Ele olhando tudo. É, então, é... Eu era... Já comecei a trabalhar com livros. Uma organização pequena, vantagem pra quem quer trabalhar e trabalhar de verdade, é que você acaba fazendo muita coisa. Fazia de tudo. Então eu fazia de tudo. Eu, em 2004, comecei a coordenar a conferência em Portugal. Eu tinha vinte e poucos anos, né. Fui pra Angola, fui pra Moçambique, comecei a fazer trabalhos assim que eu jamais imaginei que faria, né. E... Porque o trabalho era muito, né, quer dizer, havia muito trabalho pra fazer, pouca gente pra fazer, então a gente acabava acumulando muitas coisas, né. Mas foi bom porque isso me deu a oportunidade de aprender. Moldou muito, né. É, eu penso que sim. É, muito bom. Muito bom. Tiago, indo pro final aqui, eu acho que é interessante a gente ter, talvez, uma palavra de incentivo pra irmãos, né, missionários, brasileiros mesmo, que estejam, talvez, nessa... Escutando a gente, ouvindo aí o testemunho seu sobre o pastor Ricardo, ouvindo sobre a sua trajetória também, que desejam começar algo diferente, seja fora do país, ou realmente no nosso, do nosso país, que eu acho que tem muita necessidade. Algo ministerial nesse sentido, qual palavra você poderia dar aí de incentivo? Eu lembro que Jesus disse que a Seara é grande, e os trabalhadores são poucos, né. É interessante porque, pra quem quer trabalhar, Deus proveu os recursos, os meios, sabe? Não precisa de muita coisa além de disposição, né, e um senso de fidelidade. O Ricardo chamou a fiel de fiel, não porque ele estava dizendo que era fiel, mas porque ele desejava sê-lo. Acho que a gente tem um aspecto proposicional nesse nome, né. Nós queremos ser fiéis. E talvez esse seja, acho que a grande chamada de todos nós, né, é sermos fiéis. E a ideia de fidelidade é de confiança também, né. Quando você é fiel, você está confiando nas promessas, você está confiando no cuidado, na provisão, né. Eu acho que a gente, às vezes, busca segurança nos lugares errados, né. Se a gente está no ministério, a gente precisa confiar que Deus vai prover, que Deus vai sustentar, que Deus vai cuidar. Eu acho que, eu vi isso acontecendo aqui na fiel, tem acontecido, Deus tem sustentado o trabalho, a gente precisa confiar que Deus vai sustentar. E está disposto a ser fiel mesmo, né, a não abrir mão de valores e de princípios que devem se nortear o trabalho da gente, né. E o mais Deus proverá. Aliás, o versículo favorito do pastor Ricardo era Mateus 6, 33, né, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele creu nisso, ele viveu dessa maneira, né, nunca faltou nada para ele, né. Então, eu acho que ali é uma promessa de Jesus também, não é isso? É uma chamada à confiança, né, é uma chamada a gente colocar o nosso coração, nas coisas do alto, no reino, né, e uma segurança que a gente tem de que ele vai prover tudo o que a gente precisa. Então, eu acho que é um incentivo para obreiros da nossa geração, da geração mais jovem que está chegando aí, é que sejam fiéis, fiéis a Deus, fiéis a palavra, fiéis ao evangelho, e que confiem no Senhor e busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça dele, e todas as coisas vão ser supridas, com certeza. Amém. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, prazer. Foi uma alegria. Falar com vocês, né, e inaugurar o nosso podcast com a história, né, do Ministério, né. Que bom que hoje a gente tem aí vocês também servindo, né, o Ministério Fiel, nas áreas que a gente tem aí de conteúdo também. Deus abençoe muito vocês aí, viu. Amém. Amém. Muito obrigado que toda essa nossa conversa, né, todas essas histórias que o Senhor compartilhou conosco, nos encoraje, né, nós que estamos chegando aí há alguns anos apenas no Ministério Fiel, e também encoraje quem estiver nos ouvindo, né, nos assistindo, pra seguir em frente, porque em Cristo o nosso trabalho não é em vão. É isso. Amém. Obrigado, pessoal, por ter assistido, acompanha a gente aqui, a gente tem mais episódios pra serem lançados, fiquem conosco e Deus te abençoe. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de Fala Portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre nosso site, nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministeriofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus. e no conhecimento do nosso Deus. E no conhecimento do nosso Deus.